A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E partilhar segredos de família Lembro-me bem da noite em que nasceu a Wednesday Foi uma terça-feira Estava silenciosa como uma alforreca Então voltei a pô-los todos no lugar Ah, sumiu? Numa extraordinária aventura Temos de deter aquela família Para a verdade vir ao de cima Quem é aquele homem? Não é ninguém, querida Esta viagem vai aproximar os Addams mais do que nunca Ou isso, ou então não sobrevive ninguém Somos só nós E o maravilhoso som do silêncio Aí vai, bomba! A Família Addams 2 Ah, lá está ele É ótimo ver-te, meu querido primo barbudo Continuo sempre a saber uma única palavra do que ele diz Agora, vamos ver, vamos ver Estava silenciosa Tua fil단ior Tua filé daquilo Tua filé daquilo Tua filé daquilo E a pequena additional Fala filé daquilo Tua filé daquilo Logico Tua filé daquilo Simples Tua filé daquilo